O programa João Inácio Show nesse domingo tem atrações muito especiais, biquíni de fita com gatas lindíssimas. Teremos também os campeões de musculação, são atletas muito bonitas, muito bem desenvolvidas do sexo feminino e atletas do sexo masculino incríveis. Um rapaz procurou o programa João Inácio Show dizendo que é ex-gay, que não é mais gay, mas que tem um problema, ele é perseguido por um trululu, ele não consegue se livrar do trululu, é uma bomba e você vai saber o que é isso. Tudo isto e muito mais no programa João Inácio Show domingo, começando meio dia.